Abre e dá um capapeito nele, cara. Ele tá abunando aí por aí. Nossa, abitou aqui. Nossa. Nossa. Matei, matei. Você sabe que nego vai clipar. Boa. Frenhando, cara. O cara me deu HS atrás do bagulho. Menos em 60 do Lala. O cara me deu HS atrás do bagulho. Menos em 60 do Lala. Nossa. Como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido. É claro que foi com ela o job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola. Já vou garantir o meu. YUPI. Hehe, meu queridão. Faça como nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. E aí, mano. O cara pingue 60. Tô dando só na cara de AK, velho. Eu ainda perguntei pra vocês, mano. Se não for o Filipinho, eu não sei quem é. Mas, pô, Filipinho que é pingue 60. Aí também não tem como, né? Dog 1, velho. Obvio, o Demand, é bicho. Se não for o Lucão, então, pô, quem que é? Quem mais? O Fifi, velho? O Fifi, eu sei que o nick dele tá Cypher, não tá? Não, 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 não. A bomba foi desarmada. E como é que você deve ter acertado o Faco nessas caras, viu, que você tá ficando assim? Não, não. Sei lá, não faz uma parceria com algum streamer, alguma coisa. Tem no Valorant que mais tem isso, tá ligado? Aqui. Empresa de esportes, fácil. Time é até profissional. Chama... Streamer pro time, essas paradas. Só pra fazer a live mesmo, tipo, com a marca do time, mas... Pra Cyro, eu acho que é o único que não tem isso. Mano, o que que... O que que eu tô deportando, velho? Não, cara, o que é, mano? Mano, esse cara é muito ruim mesmo. Mano, esse cara é muito ruim mesmo. Tá podobnyaTim. Assim tão boa!!!! Vai ficar bom! Fira na caixa montagem. Quanto que tenho, né, acaba Bros? Fira na caixa montagem! Fira na caixa montagem! Fira na caixa montagem. �queiro! Código! Credolos away aí. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. Aí seu puto, live todo dia, twitch.tv barrapãozinho nove, esquece, dourado. A missão foi um sucesso. 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 O idiota aqui, cara. Tem um corte na base. Agora a base. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. Ok, ok, ok. Ok. Ok, meu Deus, mano. Mano, meu FPS tá muito zoado, cara. Cara, o cara tá com o spray aqui, mano. Um do bomb, em cima da água, um não, não. Mano, o MFPS tem bastante trinta, cara. Eu não sei, cara, que isso, cara. Tem, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, vamos lá. Não tem pau. Ali também. Falhamos, o Blacklist venceu. No PC, a peça tá muito baixo, cara. Ah, o dogg tá vindo pra 130. Vamos, droga um monte. Oh, beleza. Um 4 não vale mais, não. Corre, droga um. Caralho, tem mais um ainda, cara. Não tem mais um dogg. Não tem mais um dogg. Não tem mais um dogg. Não tem mais de mais de menos. Tem mais de menos. Ah, é de menos, cara. Eu quero aqui em cima. Eu quero aqui em cima. Daí de cima eu tirei 50. Não, o cara tá me marcando, mano. Nos tubo. Espera se a smoke acabar, cara. Espera se a smoke acabar. Tá a esperar. Vou buscar a C4. Pede o mira. Não tá a expressão aí. Fica suave. Tô indo bem, então. Tá com ele. Tá com ele atrasado aqui que vai ter um plano que deu um chanel. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Nossa, mano. É uma pior que a outra falando. Tá atrasado. É, tô. Tava varão no base, hein? Não pode. Viado. Abre e dá um capapeito nele, cara. Ele tá abunando aí, por aí. Nossa, abutei. Nossa. Nossa. Você sabe que nego vai que ele... Meu amigo. O cara falou que tá com o Nekbeta. Viado, a moral, cara. Na minha tela, eu jurei que esse moleque ia te virar downcaste, cara. Fiquei com medo disso. Meu pai desesperou e desceu o gueto. Nossa, Bittencourt. Tá difícil hoje. Tá, 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 tá. Dois, 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 Conec B. Vamos ali, cara. Moleque, porra. Moleque vai assim, dois, um. Vamos. Não, cara, como é que eu bê, cara. Ah, te matou a gente. Boa, vai, vai. Pais. Tava no tempinho. Tava em. Não, nada. Não é cheio. A desfad? Meu deus cara! Parece que tem um tito Vai ter point Fala 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 Ap.. Tô mirando. Vou abrir. Tem mais um aqui, vai. Ah, ele me matou. Tô voltando, cara. Adoro! Trabalho extra e vou a mais dinheiro. O cara tá no ar, velho. Faca no meio. Bang A. E um B. Bang B. Um do B esses caras spamam. Tem um cavab aqui. Um D meado. Um D meado. Já passou os dois? Não. Voltou. Matou voltando. Tem um meado, tem um meado. Eu vou atacar. Abre casa. O D no meio. Não tem um V. Seu carro tá aqui nunca no B. Vencemos! O cara fez um estouradão no B. Pode ir lá. Não, vamos fazer isso, gente. Ponte do Elisão. Ponte foi fundo B, Spah. Ah, que isso, cara. 34, o meu que me pegou me posicionando. Muito leãozinho, cara. Tá plantando na muretina. Boa. Tô tremendo, cara. Tem bate agora. Cala a banda. Boa. A bomba foi desarmada. Isso nem sequer é uma missão. O cara me deu o HS atrás do bagulho. O cara me deu o HS atrás do bagulho. A bomba foi desarmada. Merecei sentado lá, lá. A bomba foi desarmada. A bomba foi desarmada. A bomba foi desarmada. Provo. Vamos lá. E aqui. Vou pegarão o HS장을, onde você fez a fragan mais a impedida. Ele conquizou casas. Kostou. A bomba foi desarmada. Vamos lá. Va. Vitor de Abre. vi tractor é torrent legal. E aí. Vamos lá. Vitor de Abre. Abre é pra lá. T bass. Emэッr Everyday. Vitor de Abre. X T扮. Tchau.